Isso vai ser muito divertido, eu sei! Eu planejei o dia inteiro! Perdedores abram alas para o luxo bacana! Vocês já vão aprender com a princesa mais grana! E aí, suas superamigas? Mais grana? O que tá fazendo aqui? Você não achou que eu ia perder a chance de ganhar mais alguma coisa, achou? Time mais grana, em frente! Tenho din din! Tenho din din! Nem pensar que vamos perder pra princesa mais grana! Quer que eu acabe com ela? Eu acabo! Nós temos trabalho sério a fazer! Aqui estão as suas unhas glamourosas! Elas são extremamente frágeis, então evite qualquer maçaneta! Mas tá bem, vamos trocar sua roupa! Tá bem! Tadã! Isso é bem fofinho, lindinha, mas você nunca vai ganhar vestida desse jeito! Vamos colocar uma coisa azul combinando com seus olhos! Mas, gente! Qual é, lindinha? Você tem que levar isso a sério se quiser vencer a princesa mais grana! Prepare-se pra ficar elegante! Isso é um look de vencedora! Prefeito, essa coroa parece muito interessante! Onde conseguiu? Eu consegui ir com uma bela dama que tem uma pequena loja na parte agradável da cidade! Nossa, esse vai ser o prêmio perfeito para o concurso de Townsville! Isso! Vai servir bastante! Eu vou levar! Olha, foi um bom achado, prefeito! E se você encostar na orelha, você pode ouvir o oceano! Ao vivo do Teatro da Cidade de Townsville, esse é o concurso de beleza, talento, tudo mais e mais um pouco de Townsville, com seu anfitrião, o prefeito! Oi, pessoal! Lembram de mim? Eu sou o prefeito! Vamos receber os nossos concorrentes em seus trajes noturnos fabulosos! Aí, a gente é a gangue gangrena e a gente gosta de roubar as coisas! Eu sou fãs de confusão e gosto de banho bem quentinho! Sou eu, sou eu! E eu não preciso de introdução! Eu sou a princesa mais grana e olhem só o que eu tenho de interessante! Dinheiro! Ah! Eu não sei se eu consigo fazer isso! A gente escreveu esses cartões pra você! É só ler que você vai ganhar com certeza! Mas... Lindinha, a gente não pode vencer a mais grana com um sorriso assim! Aqui! Isso vai ajudar! Agora vai pra lá! Atitude, menina! Atitude! Ahm... Oi! Eu sou... Pobreza Mundial! Ginástica... Toda terça-feira! Governo... Principalmente! Principalmente! Oi! Meu nome é Lindinha! E eu posso levantar esse prédio inteiro sobre a minha cabeça! Isso foi incrível! E... Eu amo animais! Uh! Animais! É isso mesmo! Acho que todos concordamos que os animais são ótimos! Uh! Pois bem! Vamos aplaudir todos os concorrentes! Ai! Que isso assim? A seguir... A competição de talento! Tchau! 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 Água, Lé! Melhote de raça pura pra todo mundo! Mais grana! Tá legal, lindinha? É isso! Você só precisa usar a sua linda voz pra quebrar o vidro e ganhamos o concurso! Você não tá me ouvindo? Eu não ligo pra vitória! Eu só quero me divertir! Ué? É mais divertido se você ganhar, ganhar, ganhar! Isso vai determinar o vencedor do concurso inteiro! Ganhá! 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 Ganhá!